É, não vale contar não. Bora lá, tem comando CIT, tem comando RIV, tem FUZI, tem 1537, tem bala, tem até meu comando aqui, XGM, tem THCI, tá porra, o pau vai quebrar. Só os cria, porra. É o que? Só os cria. Só os cachorros que voam. Meu personagem corre pra diabo. Meu chapa. Sem amizade agora, hein, rapaziada. Já tô vendo uma aqui na minha frente, pode vir, Breno. Porra, mano. Nossa, nem matou, safado. Tá sem capacete, hein. Ó, porra. O cara é muito lírico, vai tomando. Moleque, tô preparado pro principal aqui. Olha, olha o dano da desgraça. Nossa, não morreu que meu teleguiado vem passivar. Que ruim, velho. Isso aqui é muito pequeno, cara. Ah, meu chapa, aqui é guerra pura. Vamos que vamos. Sai daqui essa desgraça que dá respawn atrás. Ó o pau quebrando. Tá ficando puto. Ó o pau quebrando, tá porra. Pô, faz tempo. Mano, faz mó tempo que eu não faço um mata-mata, hein, na moral. Sai daí, mano. Deixa eu colocar o capacete. Ó, Pio, deixa o encarmoso colocar o capacete. Ah, chora mais eu tô sem capacete aqui. Pronto, coloquei. Quero saber não, capacete é o caralho, meu chapa. Capacete é meu ovo. Capacete, porra. É, aqui é o... Ó, 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 o aí, fosso. Aqui é o pau com, né, fosso. Ah, sai daí, moleque. Aqui é minha, sai fora. Ó, 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 o pau quebrando, cacete. Ai, cacete. Ah, não, velho. Ah, não, muito fraco. Caraca, vocês dão sorte aí, nem queria falar. Ah, não, chamou a mãe do cara de cachorro, eu não deixava. Toma. Caralho, diabo. Ah, moleque matadoria, matou, mano. Que desgraça de vida. Nossa, mano, nasci em lugar muito foda. Meu Deus, eu sou mito. Ô, cachorro, cê daqui combate. Morre. Caraca, moleque. Ó esse combate, mano. Vem o... Agora o pai tá contrário, hein. Ah, não, muito fraco. Ah, o cara nasce atrás de mim, mano. Vai tá lá no f... Ah, não, mano. Acabou o município teleguiado. Já vem, já vem. É, aqui também acabou, aqui. O negócio tá tenso. Tá foda, hein, parceiro. Ah, mano, o cara tá em cima da live, assim. Tá achando que isso aqui é o Homem-Aranha, pô. Tá em cima da live, pô. Caramba, não dá. Ah, mano. Eu quero comprar teleguiado, mas não dá, mano. Ai, não. Quase eu mato o cara ainda. Meu chato. Opa, peguei uma kill aqui de graça. Ai, mano. Dois caras me atirando, aí é foda. Ah, não. Homem-Aranha, Homem-Aranha. Ah, mano. Esses caras, filho, estão atirando, filha. Olha o cara, mano. Só acho que não tem como eu comprar teleguiado aqui. Tô tentando comprar, mas não tá dando. Foda-se. Opa. Adivinha que eu comprei. Falcinha. Que dano. Que grudano, Otário. Morre, capeta. Nossa, não morreu. Que isso, cara. Tô com 12 kills só. Meu Deus, ele quer despertar a bag. Que da puta. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, tá indo, filho. Morre, capeta. Boa. Morre, capeta. Tá arrumando o emprego, mano, vagabundo. Ah, não. Eu errei, tá ligado. Caraca, o negócio tá tenso aqui, hein. Primeiro é matar, matar, tá com frenético, moleque. Caralho, mano. Esse moleque... Ai, não. Tantos caras na minha frente pra matar, mano. Eu fiquei indeciso em qual matar. Porra. Valeu, filho. Caralho, é muito a gente tá tirando nessa porra. Não, que não. Cara, nasce atrás de mim, mano. Ah, tem um oculto aqui na minha frente, mano. Modo passivo, tô oculto, safado. Ah, não. Ah, não. O escultor é da porra do Natalmato. Não tô oculto aí, não, mano. Oxi, tô na porra, aparecendo pra mim. Já tirou na porra, já tirou na porra, mano. Tô atuando na porra. Ah, Maurício Chifrudo. Chora. Caralho, o cara mal nasceu. Já morreu ali, mano. Que isso, hein. Vou tomar no cu. Maurício Chifrudo. Vai deixar, Maurício. Porra, mano. Tomar merda. Você só chiquiu e só o moleque matando o Obi tá em primeiro lá, safado. Ah, olha o cara, mano. O cara nasceu colado em mim, velho. Que isso? Pô, de respal, filha da puta, é esse? Deixa minha kill, seu filho. Deixa minha kill, caralho. Deixa minha kill, deixa minha kill. Ah, não, mano. Não dá nem pra entrar, o bagulho. Nem, moleque louro. Olha, você vai falar, não tem nem isso. Mais dois kill, mais dois kill, rapaz. Ah, vou chegar em primeiro descarado. Eu alcance, eu alcance. Ah, não. Beleza, tá aparecendo um de mensagem de GTA aqui. Não consigo ver o menu de interação, beleza. Nossa. Pô, não é bem que tu mata muito bugado, mano, cara. Vem, só que eu vou me atingir. Nossa. Esse cara aí tá muito vagado, o cara que me matou. Caralho, o cara tá virando bem forte, me mata. É porque eu sou um inimigo, mané, eu sou um inimigo. Eu sou um inimigo, mané, eu sou um inimigo. Chora, Alexandre. Olha o pau quebrando, caralho. Nossa, o cara me dá um tiro e me mata, mano. Que isso? E aí, Rickon, tá achando que isso daí aqui é Homem-Aranha, porra? Como é que tá aí? Não, caríssimo. O cara me dá um tiro e me mata, mano. Vai se fuder, que isso? Um tiro de metralhadora e me mata, mano. Ah, moleque de diabo. É, otário. Tô chegando, otário. Ai, mano, tá foda. Matei o quanto? Matei 28, o cara tá na minha frente. Ficou mais kill. Vamos embora, filha da puta. Mandei dois. Foi junto, cê fala. Cara, velho, porra, deixa-me aqui, ô, desarmado. Caralho, bag. Foda, hein? Porra, mano. O bag matador tá por 31, caralho. Porra, eu tô em décimo, vai se fuder. Vambora, vambora, representa, Breno. Porra, bora representar essa porra. Representa aí só os cria, rapaz. É só os cria. Representa os cria, Breno. Representa os cria aqui, ó. Cria. Representa os cria. Representa os cria. Representa os cria. Representa ele aí. Vem se classificar o Homem-Aranha, hein? Já arrombado. Que? O cara não morreu com teleguia do lado dele. Que? Tá louco, Maris. Safari, como assim, mano? Valeu, Breno. Tamo junto. Ó o pau quebrando aqui do meu lado. Porra, tem neve que tá com 33 kills já. Caralho. Eu não mostro bem não, caralho. Vixi. Bora, Breno. Vem, Breno. Representa. Vem, Maurício. Vem, Maurício. Vem, Maurício. Eu tava com essa granada na mão. Mano, ele vai daqui, ó. Se eu roubar aqui o mesmo. Nossa, o cara nasceu do meu lado e me matou. Que que isso, hein? Vem, Maurício. 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 Vou pegar o meu lado e me oferecendo. Morro. Porra, tá foda, hein? Vai, personagem. Parar de bugar. O meu personagem tá bugado, mano. O meu personagem tá bugado. Ai, caiu. Ah não, esse bugadão! Chora! Ainda peguei safado. Nossa fui péssimo nesse Matamata. Não, o cara tá oculto! Tô oculto não mano! Tô oculto não! Pode perguntar qual que é a mãe? Deu! Matei o cara. Ainda peguei! O reload do final. Oxi fiquei em oitavo mano, que merda em. Não, 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 é muito pequeno esse mapa, é muito pequeno esse mapa. Caraca, você deve ter que ter que ir no mapa. Olha o showkiller safado, shadowkiller. Meu torce, meu torce, ficou com o Marquinhos na minha frente. Shadow safado demorou então.